É que agora eu mudei de vida E os verreco que falou Os que desacreditou Hoje implora minha curtida Seguei de cabeça seguida Acreditei no que eu sou Se causa alguém duvidou Eu troquei pela bebida Ninguém mais me intimida O planeta rodou Falou que não apostou Só vai, vai pra quem duvida E depois do que passei Já entendi a função Brota no bailão Com copão na mão E esquece os verreco Que não te deram atenção Então brota no bailão Com copão na mão E esquece os verreco Que não te deram atenção Brota, brota no bailão Com copão na mão E esquece os verreco Que não te deram atenção Atenção meninas Segue o baile Aê Fica à vontade, tá? Sinta-se em casa Seja bem-vindo aqui no baile Aê Fica à vontade, tá? DJ G de novo, porra É que agora eu mudei de vida E os verreco que falou Os que desacreditou Hoje implora minha curtida Seguei de cabeça seguida Acreditei no que eu sou Se Deus alguém duvidou Eu troquei pela bebida Ninguém mais me intimida O planeta rodou Falou que não apostou Só vai, vai pra quem duvida E depois do que passei Já entendi a função Brota no bailão Com copão na mão E esquece os verreco Que não te deram atenção Então brota no bailão Com copão na mão E esquece os verreco Que não te deram atenção Brota no bailão Com copão na mão E esquece os verreco Que não te deram atenção Atenção meninas Segue o baile Aê Fica à vontade, tá? Sinta-se em casa Seja bem-vindo aqui no baile Aê E aí, Gui e Pank insano Dança essa pedrada pra elas DJ G de novo, porra E aí, Gui e Pank insano A CIDADE NO BRASIL